Então pessoal, acabamos de chegar aqui na fábrica da Cacau Show e vamos tentar conhecer a fantástica fábrica de chocolate. Tá empolgado? Vai comer muito chocolate? Vou! Então, olha que fantástico aqui pessoal. Então pessoal, acabamos de entrar aqui na loja Cacau Show, pensa no lugar fantástico. Uau, uau, uau! Caramba, pessoal! Bonito, Brian? Dá vontade de comer chocolate? Olha lá o carrossel, Brian! Vamos lá! 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 E aí? Ah, pessoal! Vamos fazer agora a fábrica da Cacau Show! Criança, sabe que tem uma porta secreta? Para quem tem me ajudado a descobrir onde está a porta secreta? Vamos para onde está, será que é lá? É aqui? Então vamos lá, 1, 2, 3 Olha a porta secreta Olha, agora tem um enigma aqui para vocês, ok? Para você perder a porta tem que falar uma palavra secreta E essa palavra secreta é um produto aqui da loja Vou dar uma dica, ele é bem pequenininho, tem vários sabores Fica bem lá no começo da loja, quem sabe o que é? Chocolate Não é chocolate, fica perto do chocolate O que é? Trufa Vamos lá Quem acha que é tudo? Eu Ae, essa vai falar para a mágica, tá? Então quando olha, já vai falar aqui 1, 2, 3 Todo mundo quer ver, eu vou abrir a porta, tá bom? Vamos iniciar esse passeio mágico contando um pouco para vocês a história do ingrediente mais importante da Cacau Show O chocolate, claro Eu adoro chocolate Eu adoro chocolate O que é o resultado? Se inscreveu de fora Embora de baixo 1, 2, 3 Trufa E aí Vai filha Entra Brainha Vai Que delícia Que delícia Que delícia Aqui você vai conhecer onde o chocolate nasceu Uma viagem pelas histórias que existem por trás de todo o seu sabor Até chegar às deliciosas barrinhas de chocolate Sabiam que a história do chocolate começou há mais de 3 mil anos? 1, 2, 3 Trufa 1, 2, 3 Trufa 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 5, 6 5, 6 6, 7 6, 7 7, 8 7, 8 8, 9 8, 9 9 10 11 12 12 13 12 13 13 15 17 16 17 18 18 19 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.